Ajuda, olha aqui todo mundo escovando os dentes, né Blass? Calma aí, deixa eu pôr aqui. Por que escovar os dentes é muito importante? Pra não pegar bicho. Isso, pra não ter o bichinho a cari. Porque o bichinho da cari dói muito. E depois a gente vai ensinar vocês a lavarem bem as mãos. Né Tite? Né Blass? É. No tutorial de hoje, iremos ensiná-los a lavar as mãos. Quantas vezes tem que lavar as mãos? Fale, então, que vergonha. Gente, tem que lavar mil. Mil vezes. Isso aí, bate aqui, tem que lavar mil vezes. Pra não pegar o quê? Coronavírus. Coronavírus. Tem que lavar mil, 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 mil. A Tite vai começar o tutorial. Lava as mãos. Mostra como você sabe lavar a mão. Aí. A gente tem que lavar a mão. Na frente. Na trás. Lá.